A maior vitória vai chegar quando tudo termina Jesus virá restaurar, vai levar todo aquele que cumpriu Sua palavra e sua lei o paz jamais existirá O conselho do Espírito é largar o pecador E viver a verdade e amar o próximo Como Jesus o fez Falta pouco pra o fim chegar Será triste não ver você Será triste não ver você lá Quando a glória é fim chegar A maior vitória vai chegar quando tudo termina Jesus virá restaurar, vai levar todo aquele que cumpriu Sua palavra e sua lei o paz jamais existirá O conselho do Espírito é largar o pecado E viver a verdade e amar o próximo Como Jesus o fez A maior vitória vai chegar quando tudo termina Jesus virá restaurar, vai levar todo aquele que cumpriu Sua palavra e sua lei o paz jamais existirá A maior vitória vai chegar quando tudo termina Vai chegar, vai chegar, confia em Deus O meu amor vai voltar Quando tudo terminar A maior vitória vai chegar Quando tudo terminar Jesus virá restaurar Vai levar Todo aquele que cumpriu Sua palavra e sua lei E o mais é mais existirá A maior vitória vai chegar Quando tudo terminar Jesus virá restaurar Vai levar Todo aquele que cumpriu Sua palavra e sua lei E o mais é mais existirá A maior vitória vai chegar 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 Ai... Música